Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Estamos aqui de volta com mais um Foot Draft e dessa vez, galerinha, é o último grupo da Copa, o Grupo H. E você sabe qual seleção está no Grupo H? Não? Então eu vou falar pra vocês, Colômbia, Japão, Senegal e Polônia, é isso mesmo. Bom, mas vamos ao draft. Então a gente tem que pegar jogadores dessas seleções. Quando não vier jogadores dessas seleções, eu posso escolher quem eu quero, beleza? Deixa o seu like, é extremamente importante. Ó, vai, para o vídeo agora, peta no like, porque esse YouTube tá bugado. Então você tem que apertar no like, moleque. E também se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, já não custa nada, já faz tudo uma coisa só. E vamos lá pra esse draft, bora! Vamos pegar a tática que foi de 4x3, ofensivo. Lembrando, é Colômbia, Senegal, Polônia e Japão. Ai, facada no coração já de cara, molecada. Cara, apareceu aqui argentinos e uruguaios. Ó, não vem nenhuma seleção então do grupo que a gente precisa, eu posso escolher quem eu quero. E nesse caso vamos pegar o Messi e Totti, né? Não tem por que não pegar o Messi e Totti. Ponto esquerdo, vamos lá. Quem que vai vir aqui agora? Nossa Senhora, começou assim? Agora foi lá embaixo, cartinha prata. Vamos ver, Egito, Portugal, Gana, Guiné e França. Nenhuma seleção também que a gente precisa. Posso escolher, vou pegar esse aqui, o Akam. Porque tem 94 de ritmo, o cara corre pra caramba. E o atacante? Mano, vai ser difícil, hein? Viu de jogadores aí, ó. Outro francês aqui de cara. E novamente nenhum do grupo H. Esse draft vai ser complicado porque essas seleções não tem muito jogador assim, né? Assim, bom, bom. Então aqui vamos pegar o Mbappé. Vamos pra reserva, gente. Vou torcer pra ir aí iluminar esse draft aí, vai. Senão esse desafio não vai ficar tão legal. Aí, ó. Boas cartas. Novamente, gente, tá? Vai ser difícil, vai ser difícil. Eu já admito pra vocês aqui. Itália, Suíça, Brasil, Espanha e Brasil novamente. Vamos pegar o Jordi Alba aqui pelo Over mesmo. Já vamos emendar outro reserva aqui. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem? Não vai ficar legal. Marrocos, Argélia, Nigéria, Alemanha e Espanha. Vamos pegar aqui o Fegoli, que é da Argélia. Mais um reserva, torcendo pra que apareça alguém. Finalmente um CNL. Agora veio dois. Mandou dois. Precisava de um, mandou dois, né? Podia ter mandado esse zagueirão mais pra frente. Mas beleza. Entre Manézito e esse zagueirão, vamos de Mané. Nosso primeiro jogador aí da seleção que estão no grupo. Interessante. É, mas aqui nenhuma seleção que nos interessa eu posso escolher nesse caso. Já temos o Manézito na ponta esquerda. Mano, veio todo mundo da esquerda aqui tirando o perinho e o zagueirão, né? Vamos pegar o Alexandre. Agora, mais um reserva. Nossa Senhora! Que que é isso? Bonucci, Totti. Veio também aqui Brasileiro, Alemanha e Brasileiro de novo e Alemanha de novo. Vamos pegar o Bonucci, né? Sem pensar duas vezes. Vamos voltar um pouquinho pro time titular, galera. Mas assim, ó. Tá bem complicado aqui. Bem complicado mesmo. Aí, ó. Não tá vindo, gente. Croácia, Alemanha, Espanha, Espanha e Itália. Bom, nesse caso, sem pensar que Tiagueira, né? Tiagueira 89 é top ou não é? Vai, fala aí, mano. É muito bom, né? Outro meio campo central aqui. Precisamos de... Mano, tá... Tipo assim, tá vindo muito de carta boa. Beleza, eu tô adorando. Mas não tá vindo o que a gente quer. Itália, Espanha de novo, Alemanha, Bélgica e França. Vamos pegar aqui, com certeza, o De Bruyne. E agora, mais um meio campo aqui, ofensivão aqui. O cara que vai meter bola pro atacante. Mas não vem seleção que a gente quer. Que caceta! Já que não vem aqui, vem Inglaterra, Dele Alli, Islândia, né? Também, Brasil, Espanha. Vamos pegar aqui o Asensio, porque ele é mito, né? O Dele Alli também acha bem mitinho. Mas o Asensio aqui, cheio de espanhol, nosso time, vai ajudar mais. Ok, lateral esquerdo. Mano, a gente precisa ainda de jogadores da seleção. Só temos um, por enquanto, só um. Só tá vindo muito espanhol e alemão. Tá vindo muito aqui. Sérvia, França, Espanha, Alemanha e Grécia, cara. Vamos pegar aqui o espanhol, né? Já que a gente tá cheio de espanhol mesmo. Vamos lá pra lateral direita. Eu só quero jogador de Senegal, Colômbia. Aí, ó. Não vem, mano. Vamos aqui pegar o Vidal. Zagueirão. Quem vai vir de zagueirão? Sérgio Ramos cismou comigo. Ele tá vindo. E ontem, no vídeo de ontem, vocês falaram que eu peguei. Ah, porque apareceu o Thiago Silva e ele pegou o Sérgio Ramos. Gente, é muito mimimi, né? Olha pra esse tote. Olha. Ah, vá. Fala sério. Você não ia pegar também? Para, né? Vem pra cá. E a Espanha é uma seleção favorita pra Copa. Isso sobre o vídeo de ontem. Aqui mais um zagueiro. A gente tá com um time bem bom. Pena que não tá vindo jogadores. Aí, ó. Normalmente. Foi muita cartinha boa. E é um Ronaldo aqui, com certeza. Pena que não veio, cara. Sério, sério. Eu queria muito jogadores de Colômbia, Senegal, Japão e Polônia. Por favor, e aí? Manda. Manda pra gente agora. Vamos pegar mais reservas. O time tá ficando top demais. Porém, nossa. Veio um cara da Macedônia. Macedônia. E não veio ninguém das seleções do Grupo H. Bom, vamos pegar o Ellington, né? Esse cara aqui é topzera. Joga muito. Já emendar outro reserva. Vai, 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 vai. Aí, ó. Ainda bem que não veio ninguém do Grupo da Copa aqui. Brincadeira, galera. Se viesse, eu ia pegar. Eu juro. Cristiano Ronaldo, né, amigos? Sem pensar duas vezes. Vamos lá. Mais um banco de... Aê! Finalmente, mano. Olha só, apareceu o segundo aqui da Colômbia. O Xará. Gostei. Finalmente apareceu. Vai ter que entrar no time de certeza aqui. Vamos lá. Mais um reserva. Espero que venha mais gente da Colômbia aí. Olha só, veio um monte de especial, mas... Ninguém que a gente precisa aqui. Ninguém. É triste quando acontece isso. Muito triste. Vamos de Bender. Vamos pegar o goleiro titular, galera. Vamos ver. O que que aí vai mandar de goleiro titular? Ah, rapaz. Esse Randonovic sensacional. Não veio ninguém aí do grupo H. Então, eu posso escolher e vamos de Randonovic. Agora, o goleiro reserva, mano. Ainda precisamos, né, de jogadores... Ah, é! Finalmente, veio o Polonei aqui. Só pra estragar nosso time, né? Vou ter que botar esse cara de titular agora, ó. Esse... Não sei falar o nome desse cara, mas eu fiquei muito feliz de ele ter vindo aqui. Graças a Deus. Vamos lá. Mais um reserva. Mário Rui, Cedrici, Paulinho também, Marcelo aqui, né? Mas nada que nos interessa. Eu posso escolher. Vamos pegar o Marcelão aqui. E pra fechar esse draft, tem pouquíssimos jogadores do grupo H. Eu já imaginava por isso aqui, ó. Novamente, não veio ninguém, né? A gente tá bem zagueiro, mano. Já veio tanto zagueiro bom. Podia ter mandado um carinha ruim, nem que se fosse da Colômbia, do Japão. Só pra gente botar aquele time titular, né? Mas vamos pegar o Godin. Aqui o Godin, né? Galera, então o draft aí do grupo H. Tá aqui o time. Olha só, mano. Que time espetacular. Nossa, os últimos drafts têm saído só time top. Sério, sério. Tá muito bom isso. Porém, só tivemos três jogadores aí das seleções do grupo H. Que foram eles aqui, ó. O Mané de Senegal. Também veio aqui o Xará da Colômbia. E pra finalizar, o goleirão da Polônia aí. O cara com nome super estranho, que nem vou falar aqui. Mas é o cara aí que vocês estão vendo agora na tela de vocês. E não apareceu mais ninguém. Nem um japonêsinho aqui pra dar o ar da graça. Então, isso é uma pena, né? Mas eu vou falar o time pra vocês agora. Mané de ponta esquerda, Cristiano Ronaldo de atacante. Mestre de ponta direita, Xará. Ali pelo meio campo, pela direita. Eriksen de meio campo, ofensivo. Meio campo central pela esquerda, o De Bruyne. Na lateral esquerda, o Jorge Alba. Bonucci e Sérgio Ramos. Que zaga é essa, hein, meu? Essa zaga dá medo até de olhar pros caras, mano. Se eu fosse atacante ali, eu nem ia chegar perto. Olha aí, Bonucci e Sérgio Ramos, Totti. Lateral direita, o Alex Vidal. E no gol, o polonês aí que eu já falei. Olha só o nosso banco, mano. Olha só. Randonovic, Thiago Godin, Alexandro Mbappé, Naldo, Asens. Meu Deus do céu, que seleção. Muito forte, muito forte mesmo. Vamos dar uma olhadinha no resumo. Aí, o resumo do draft. Messi, De Bruyne e Sérgio Ramos. Melhores jogadores. 162, moleque. Ficou alto. O entrosamento ficou cagado por causa do desafio. Mas a classificação ficou altíssima. Quase chegamos no 90. Agora vamos pra parte do jogo, hein? Então vem junto. E autorizado começa a partida, galera. É contra o Arsenal, hein? Finaleira aqui do draft. Vamos lá. Vé, que você já girando. Vai, Xará. Faz o gol. Peter, check. Pegou o gol do colombiano. De novo ele, ó. Pedalou, jogou pro lado. Nossa, mano. Ele corre muito. Caraca, que golaço, velho. Do colombiano, hein? Do colombiano aqui pra honrar o nosso draft da Copa do Mundo do Grupo H. Aí, ó. Vai passar o Cristiano Ronaldo. Já meteu na frente. Já cortou todo mundo. Quero fazer gol aqui, ó. Vai, Xará. Faz o seu segundo. Peter, check. Seu safado. Salvou. Quero fazer gol com o cara da Colômbia aqui. Vamos lá. Vai, chuta de esquerda mesmo. Peter, check. Tá pegando tudo. Tá muito bem na partida do check. Eita, esse colombiano ia roubando bola de novo, mano. O cara é um mito, ó. Pedalou. Sai do primeiro. Nossa, sai do segundo. Que boão pro Messi. Messi, devolveu. Faz, faz mais um. Mateu pra fora, mano. Manézinho. Vai, Cris. Vai. Xará. Pra ele fazer o segundo dele. Mano, vou tentar fazer gol só com esse cara aqui. Não, mentira. Mas quando der, eu vou fazer só com ele. Leva pra um lado, leva pro outro. Tentei tirar de mais dois aqui. Leva a perna esquerda. Taca a bola ainda. Saiu fácil a marcação. Essa marcação aqui, vou te contar, hein. Aí, ó. Pra fazer mais um. Peter check. Lionel Messi. Meteu na frente. Deixou pra trás. Levou na ponta. Tocou pro De Bruyne, pro Eriksen. E o Eriksen meteu no ângulo. Olha a tranquilidade desse time, meu amigo. Olha a tranquilidade. Vai, Xará. Já pedalou. Já vai... Olha aí, mano. Ele vai ganhando a velocidade de todo mundo. Olha aí. Olha aí. Nossa. Que maldade. Que maldade. Devia ter deixado ele fazer o gol. Lionel Messi na bola. Tá muito pertinho. Vamos ver se o Messi acerta. Bateu o Messi. Bateu bonito. Pra fazer o quarto. Até de falta tá entrando hoje. Também essa seleção aqui, né, galera. Tá fácil. Cristiano Ronaldo. Ih. Ah. Vai. Aí. Era pro Messi fazer, mano. Era pro Messi fazer o quinto. Pô, coitado do Arsenal. Tô até com pena. Ele palha o casal. Tá levando todo mundo. Bateu bonito. Tô. Fez um golaço. Fez um golaço, hein. 5x1. E acaba a partida. 5x1. Mais um draft aí na conta. E vamos lá ver agora a premiação, galera. Vamos ver o que que vai vir. Será que aí vai mandar coisa boa hoje? Será? Será? Vamos ver agora. Tá aí. Só pra vocês darem uma olhada. Quatro vitórias. Beleza. Agora é o que mais importa. Aí. Pacote bugadinho, hein. Porque no outro vídeo aí, o pacote bugadinho deu sorte de aparecer o Kenny. Vamos começar, então, pelo ouro prêmio. Vamos lá. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Vamos ver se vai vir bosta. Vamos ver se não vai vir nada. Brilhou do lado. Quando brilha do lado, pode ser uma coisa bem legal. Argentina. Ah, Alec. Ah, Alec. Faz isso comigo ou não? Pensei que era o Messi. O Sachi. Ah. Beleza. Agora temos o pacote bugadinho. Acho que não vai vir nada, porque já veio um jogador mais ou menos no pacote passado que a gente acabou de abrir aqui. Aí, ó. Nunca vem nada dessas bostas. Lixo. Lixo demais. Nossa, olha quem veio aí. Meu Deus do céu. Que lixo. Mas tá aí, galera. Então, esse foi o draft de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, hein, moleque. Eu tô de olho em vocês, hein. Que não tão deixando o like. Que tão cheio de mimimi. Vai. Deixa like. É importante. Se inscreve no canal também. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.